Oi gente, tudo ok? Desculpa estar aqui no cantinho assim, né? Com as coisas aqui meio que atrapalhando Mas é que eu vim fazer um tutorial pra vocês diferente, um tutorial sobre customização Na verdade é uma blusinha velha que eu tenho aqui em casa e que eu decidi dar uma mudada nela Eu poderia estar até jogando uma que boa nela, até ela ficar branquinha de novo Mas eu sinceramente já enviou ela branquinha, então eu resolvi fazer uma coisa diferente e vim mostrar aqui pra vocês Antes de começar a customização dessa blusinha que eu tenho, eu gostaria de estar agradecendo, gente Semana passada nós chegamos aos 700 inscritos e eu juro pra vocês que eu nunca imaginei meu canal atingir assim tanta gente E o blog também só tem aumentado as visualizações, a fanpage, tá tudo assim crescendo E eu tô muito feliz por isso, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão participando aqui no meu canal E pra você também que interage, sabe? Às vezes tem gente que acha que eu não leio comentário, que eu não dou atenção nos comentários Mas eu dou atenção sim, eu tô pensando em todos com carinho, eu tô recebendo bastante sugestões E eu gosto muito, gente, manda mais, eu gosto de sugestões E tem uns vídeos também que eu vou gravar assim com a sugestão de vocês Então eu só tenho a agradecer Bom, então se você tem uma blusinha aí sem graça ou velhinha que tá precisando urgentemente de uma transformação É só você continuar assistindo o vídeo e vir transformar a sua blusinha aí comigo Bom, então a blusinha velha que eu tenho é essa, gente E ela tá bem amarelada, não sei se vocês vão conseguir ver Vou mostrar mais de pertinho A primeira técnica que eu vou fazer é a TD, alguma coisa assim que se fala Já tem vários tutoriais aqui no YouTube Mas eu acho meio difícil a compreensão, sabe? Tem uns que falam assim de um jeito muito complicado, uma coisa que é super simples Então por isso que eu vou reproduzir Tem gente que fala que é técnica de marmorização Enfim, do jeito que você quiser chamar, tá? Primeiro você vai precisar de uma blusa ou uma camiseta velha que você tem aí na sua casa E a camiseta fumei fica lindo, tá? De preferência clara pra poder ficar com um efeito mais bonito Mas se você quiser fazer isso com uma escura e usar as tintas mais claras, pode ser também Bem, eu vou colocar, eu vou deixar esse descanto de panela aqui na minha mesa Porque eu não quero que manche e como eu sou desastrada, né? E eu vou usar tinta, então é perigoso manchar Aqui do lado tem um pincel, né? Que eu deixei nesse copinho aqui Só pra tirar mesmo a cor da tinta, pra trocar a cor da tinta E eu vou usar três tons, tá? Eu vou usar esse roxinho Isso aqui é tinta para tecido, tá? Eu vou deixar todas as informações lá no meu blog, mas é tinta de tecido Então eu vou usar a roxinha, a rosinha e uma azul E você vai precisar também de elastiquinhos No caso, eu tenho esses aqui, que são um elastiquinho de dinheiro Né? Já que a gente não tem dinheiro, então a gente usa aqui pra enfeitar a luz E você pode também usar no lugar, linha É, elastiquinho de cabelo Ou então você pode usar barbante Fica a seu que quer, tá? E tenho também aqui água Uma bacia com água É, água da torneira mesmo Água normal, normalzinho Eu só vou usar lá no começo Pra eu poder molhar a blusinha, tá? Então, só você colocar lá dentro E torcer a blusa Ela não pode ficar encharcada pra você fazer a técnica, tá? Então, molhei e vou torcer aqui Bom, depois de ter torcido É só abrir, né? Tá do lado normal, tá? Não tá do lado avesso Tá do lado normal Então, eu coloco ela aqui na mesa Ó, vou pegar aqui no meio da blusa Tá? E vou torcer, ó Vai ficar assim, ó Vai ficar assim, ó Formato de espiral Bem juntinho, assim, ó Vou pegar o elastiquinho Vou prender aqui no meio Vou pegar mais um elástico E vou prender assim, ó E aí, se você quiser Você pode vir e prender mais um Vou prender Mais um, assim Aí ela fica uma bolinha Tudo isso Aí é só você começar a pintar Daí eu vou pegar primeiro o roxo E vou passar a tinta Aqui, ó Bem no comecinho Já pintei essa parte, né? Pintei a blusa e eu Que eu também tô toda pintada É importante que você pinte Tipo, tudo que você tá vendo Assim, que tá branquinho Assim, vai pintando, tá? E agora eu vou passar aqui no meio azul E aqui embaixo eu vou passar o rosa Funciona assim Você pode usar a sua criatividade, tá? Eu escolhi fazer com três cores Mas você pode usar dez cores E aí é importante você pintar os dois Todos os lados, na verdade Bem, agora Nós vamos amassar Toda essa tinta Se você não precisa sujar a mão Você Pega um Uma luva Coloca Agora se você não Não tem problema com isso Como eu não tenho Aí você vai Amassando com a sua mão Então agora Enquanto tá molhado ainda A gente vai tirar os elásticos E já vê como ela fica E aí a gente vai deixar secar, tá? Então, ó Primeiro, né? Vamos por partes Vou tirar os elásticos E aí nós vamos abrir pra ver como ficou Tcharam Ah, que linda Ó Frente E verso Ficou muito diferente Bom Eu sinceramente amei o resultado Eu vou deixar secar ela Essa tinta Pede pra secar pelo menos 48 horas E então eu vou deixar ela secar 48 horas Mas aí eu vou deixar fotos lá no blog Dela E eu com ela também, né? Pra vocês verem como fica no corpo E fica assim, gente Cada vez fica um jeito diferente O pessoal faz muito pro carnaval, né? Esse tipo de camiseta E é muito legal Muito divertido Eu acho que vale a pena aí você Investir e deixar diferente Aquela bluzinha Aquela camiseta sem graça Que tá aí no teu guarda-luca As crianças também adoram Esse tipo de camiseta, viu? Então, invistam Que fica muito legal Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei pra mim Se inscreve no meu canal também Eu sempre tenho algumas dicas E é isso aí Um beijo Não vou fazer assim Senão eu vou me borrar até Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Ai, Ami Amiza Linda Tchau Tchau Tchau